Vamos falar sobre o tempo? Porque dezembro é um dos meses mais aguardados. Simplesmente porque normalmente com ele também vem as chuvas. A partir da segunda semana de dezembro, elas devem se tornar mais frequentes. Principalmente naquelas cidades que são banhadas pelo rio Parnaíba. Quem explica isso é o diretor de prevenção da Defesa Civil, Herton Costa. O mês de dezembro é sempre muito esperado pela nossa climatologia, mas principalmente pelo homem e mulher do campo do estado do Piauí. Porque ele é representativo da chuva boa que cai em mais de 50% dos municípios piauíenses. Contudo, nos últimos anos, existe um espectro que ronda o clima do Piauí, que é o fantasma da irregularidade. A chuva sempre tem se apresentado de uma forma um tanto quanto desigual na sua distribuição sobre o território piauiense. Esse ano, mês de dezembro, os números que já se apresentam pela previsão nacional, a previsão do INMET, que é vinculada ao Ministério da Agricultura, coloca uma condição irregular de chuvas ligeiramente abaixo da média. É claro que a gente tem que ponderar que a chuva de dezembro é ligeiramente 50% menor do que a chuva de janeiro, que já é categorizado como um mês relativamente chuvoso, que tem um incremento de quase 90% acima da média de dezembro. Essa chuva, por exemplo, será importante, mesmo que ela venha com anomalia negativa, mesmo que ela venha ligeiramente abaixo da média, porque ela vai recuperar a umidade do solo, ela vai refrescar o ar, ela vai recuperar o verdor da nossa vegetação. E, naturalmente, é aquela chuva em que o homem do campo inicia os preparos da terra. A previsão vem apontando uma ligeira concentração dessa carga de chuva na calha do rio Parnaíba. Então, vai chover bem nos municípios limítrofes com o Maranhão, ficando com um ligeiro déficit em alguns municípios ali na divisa com o Ceará, com a Bahia, com o Pernambuco. Outro dado que se impõe nessa temporada, que é importante realçar, é que, embora venham as chuvas, mesmo que regulares, a gente terá uma manutenção, que é a questão das temperaturas elevadas. Será um mês de dezembro com temperaturas ligeiramente acima da média. Esse quadro provavelmente irá mudar na virada do ano, com janeiro, quando as chuvas se tornam um pouco mais regulares, aumenta a cobertura de nuvem e, com a quantidade maior de chuva refrescando o ar, as temperaturas possam se tornar mais agradáveis.